A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora, boas pessoal, daqui é o Andida King E... Pô... Hoje estou aqui com um vídeo de Undercover E eu como uma besta que sou, deixei o som no informe, então pois... É engraçado... Ah, barulho! Não é, Lulhamonte! E pronto, aqui um... Um evento muito engraçado Fazer 20 mil dólares Um danos à polícia E pronto, e agora que eu estou A tirar a carta de condição é uma boa altura, então Para treinar aqui no jogo, como é que se conduz? Banham! Então assim, bater Esperar que ele venha Não está em partir, não? Ah! Pronto... Só que isso está a ganhar um... Não sei porquê, está a chatear por vida E pronto, eu queria falar um bocadinho com... Com vocês Sobre... O que é que vocês acham De... O que é que vocês acham de... De um resultado? Se foi justo, se não foi justo Deixem as vossas opiniões aí nos comentários Então, mas estes montes de merda Não... Não aparecem? Está aqui um gajo a querer fazer merda Pimba! Então, foda-se, não aparecem? Foda-se a merda toda Pimba! Apostos todos que o caralho Querem luz, pois não há Foda-se! Não há cá semáforos, não há cá nada Tu anda cá, estou chateado contigo Não gostei dessa tua atitude Eu vou torrar agora Pimba! É ti, é ti, ó Anda cá! Olha que ele fugiu! Pimba! Anda cá! Anda cá outra vez Mas feio Eu tenho a boa final Não aparecer Já estava na altura Tem que vir esta merda toda ao contrário Vamos aqui fazer um pião É maluco Mas pronto Voltando ao assunto principal Aqui O que é que acham do resultado? Eu para mim acho que foi um bom jogo Apesar de o Barcelona ter dado um pacotinho ao Real no primeiro jogo Graças àquela lei mais estúpida que existe no futebol Que é a lei dos jogos fora de casa Pronto, o Real ganhou a taça, não é? Mesmo tendo perdendo Foda-se Tendo perdido 3-2 Ganha 2-1 E depois consegue Pois já estava na altura de mandar em pipom E graças a essa regra estúpida Pronto, olha Ganharam a taça Todos contentes Foi um bom jogo E foi bonito Eu gostei Pronto Lá está Gosto mais do Real do que do Barcelona Visto Porque o Real tem lá três portugueses Mourinho, o Quentrão e o Ronaldo, não é? É um clube com quem eu me identifico muito mais do que com o Barcelona Que é só Espanholada E... E pronto E... Espanholada e Messi Espanholada Isto pode ser um bocadinho mal interpretado E pronto, vou perder este evento Porquê? Porque a vó fia decidiu Não, não Foda-se Não vamos aparecer O desaparecer Depois parte-nos o carro E o caraça Pois é um perigo Não me deixam fazer merda nestes gás Pima 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 o que é que eu faço não manda um carro da voz e sem calma sem que sai caralho aqui dois tantos minutos lá já partiu até faz tempo ainda tudo que faz a entrar já não seja espanachica não faz embora na calca ataques para não é bem filha da puta da se vai colocar anda cá o pai se quer ver na cana fujas que é bom na caixa vai ver o que é que é um padrão-se e irmã se toma estes carões vão me fizer Oh! Andei, 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 andei Andei cá o pai se querem ver o outro não... olha... que bonito não, o outro não queis eu vou te ver que eu ia fodeu ah deixa-me estar aqui o que é que eu estou aqui bem Por um momento desespero, estava a ver que tinha sido o acerteiro da luta e aquela merda entrou-se em slow motion e olha, queres ver? Não, não. Na casa é caro. Está verão. Vou-te virar, vou-te virar o cu. Não queres? Anda, anda cá, então se queres verão. Anda cá, cara, vai contra a puta da parede. Forte. E acabam aí de virar. E pronto, não vai, não quero. Este gajo não quer. Bom, aqui, é... Estás animado em champion só por causa disso? Estou chateado contigo, vou-me embora. Anda lá, se queres ver. Ah pá, para, senão o gajo vai fugir. Pronto, já sei, é, então, pois. Vamos andar àquela velocidade, mas agora vou-lhe ao cu. Ele vai caminhar e vai fugir. Vai com o cu durido. Anda cá, nitro nesta merda que já vais ver o que é que é bom. Olha, olha o outro, isso. É isso que o meu povo gosta. Não me fujas quebrão, não me fujas quebrão. Não me fujas quebrão. Não me fujas quebrão, não me fujas quebrão. agora vamos lá para trás para ver se não dá para mim o pano e aí anda cá vai anda só preciso de fugir é mais ativo é lá fugir esteja maníquias dança que estão só por causa da tosse anda anda cá se queres ver por causa disso vou estourar aqui com puta da bolura de brasil só por causa de pesa maníquias e partiu-se com o ouvido foda-se que coisa e ainda assim ainda não chega eu vou ter que partir aqui mais merdas da rua eu vou ter que encontrar estes caralhos e partir canilês e merda esta merda toda por caralho e viva o zé carlos de cá e olha assim eu consigo fazer o tempo achas 50 segundos já me faz domina isso aí é muito triste este evento é uma tristeza e vai que eu ainda consigo tu com fé se calhar não se calhar podes pôr a fé no bolso vai mais outra já tá não bates já descansaste vai toma e só mais um sim nós podemos toma e agora aparece o ófio é só meio para serem filhos da puta quase que perdi a merda do evento outra vez e se queimar o pneu então não se ocupar o espetáculo olha para isto se o sujeito é a quatro já tinha esperado uma merda do pneu o navio quando quiseres quando decides vamos lá embora é agora quando eu chegar lá ao sítio que é mais rápido em cena e é então pois quando eu chegar aqui é que esta merda acaba o que é que eu disse é mais perto olha e o ano foda-se então os gajos não vinham e não deu para fazer domination até parece mal assim então aí mais qualquer coisinha para eu fazer o que é que há aqui só mesmo para acabar mais outro eu também vou lá fazer mais outro foder a polícia muito bom muito bom quando quiseres eu acho que parto aos lobos nesta merda foda estamos ao mesmo outra vez ah não agora é 40 mil agora não apareça um bocês carro que eu já vos trato de filhos da puta o bonito bonito foi à bocado passei por uma uma spike street para quem não sabe é que uma merda que se aqueles metem na estrada assim encher de ricos e cara passei por uma o carro todo fudido depois consegui passar numa cena numa torre que eles a torre em cima os foderam-se todos depois que consegui acabar de fugir o helicóptero chateoso se fosse embora sozinha ah e tal pena e depois pronto pronto cheguei aqui a mão de gasolina me mando para esta merda toda aqui o caralho então não quiseste este não este é muito rico um uso de gasolina um no afeto olha aí a merda olha tu já está aqui o outro ainda cá que vai ver alguma panada o que é para ver este oi pion 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 toma olha viste o que é que é bom para a tosse já tomaste o xeroto caramba bom não 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 vou estragar uma merda só com merda só com merda ver se estas a vircar já vinha onde era mais boa filho isso é que eu curtia-me grandes olha aí ao puedo que assim tv ao que eu tinha aquilo devido até lá no covo isso cara não ae a enganία ai 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 como estamos a rua mas o que é isto E embaixo dessa merda, panoleia, suicidou-se, achou que aquilo era, eu estava a dar-lhe um pouco com muita força, abandonou, aí eu vou, ok, mesmo deste que eu gosto, mesmo que o meio, pimba, mas espera aí, acha que fica por aí, não, mais, isso, vai, olha, helicóptero, agora é que é merda, agora é que vai ser. Agora é que isto ficou fora, como dizem os camaradas brasileiros, anda lá, se queres ver, olha aí a puta da fonte, boa, bom ciclo, para decidires fazer o bom, olha aí, não fiquem para trás, caralho, estamos a brincar ou estamos a jogar, ai, a merda, em casa disso, eu fudei os postos todos pelo caminho, acho que eu lhes aceitar, Andem lá, cara que está, fogo. Os tigares devem ser o office dos Estados Unidos, com certeza, não sabem conduzir e passam-se o dia a comer, não é, não é, não é, andem lá. O outro lado, olha onde é que está, essa coisa bonita. Ali, oh, que gostoso. Não tem um spike strip para não, senão eu vou usar o cubo. Tomba, oh, que já virou o boneco. Olha aí, caralho, tu mata, esta anda para a frente, anda para a frente, me afeguendo. Não, não foi a classe, não foi a mesma classe, a puta da brincadeira de querer fuder o carro do outro e subir-lhe para cima. Ah tá, vamos a descargar para cá já. Oh, caga tá, que vocês me saíram. Andem cá, andem. Andem, andem, se querem ver. Agora, fudei 4 ao mesmo tempo e fudei já com o lustro. E aí, na vez, que bonito que é. Um casso de f med Bilás, draußen e trago aqui, aqui paradinho. Fujo, está ali uma puta de novo revolta, e vamos virar aqui, E vamos a uma outra escala de hoje, é o espetáculo, que bonito, oh, aqui há Patron, finalmente, e o Dominator, toma lá, e ganhei mais, 180%, muito bom, então pronto, olha, foi só isto, eu sei que é fraquinho, mas foi o que se conseguiu arranjar, e fiquem bem.